Música Cristo, estou aqui pra te adorar Porque contigo eu sempre quero estar A minha alma canta a ti, Senhor Porque amaste um pobre pecador Cristo, eu te devo gratidão Porque em ti encontrei um perdão Cristo, eu te ofereço, meu louco Em qualquer lugar que for Por falar do seu amor Por isso eu canto Oh, aleluia Oh, glória a Deus Exalta o meu querido Cristo, estou aqui pra te adorar Porque contigo eu sempre quero estar A minha alma canta a ti, Senhor Porque amaste um pobre pecador Cristo, eu te devo gratidão Porque amaste um pobre pecador Cristo, eu te ofereço, meu louco Em qualquer lugar que for Por falar do seu amor Por isso eu canto Oh, aleluia Oh, glória a Deus Exalta o meu querido Exalta o meu querido Exalta o meu querido Por isso eu canto Exalta o meu querido Exalta o meu querido Exalta 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 Tchau.